O que é o braço? O que é o braço? 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh, oh Oh Oh, oh Oh, oh 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 Não precisa do meu coração Não precisa do meu coração Existe do meu coração Não precisa do meu coração Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. 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 Obrigado. E a próxima música... A próxima música é sobre a nossa vida. Nós devemos cuidar de ela. Todos devemos cuidar de ela. Ela não está se sentindo bem. Ela nos mostrava que tudo o mundo está acontecendo. E tudo isso acontece na natureza. Nós somos responsáveis. Olá、vela! Brudos para mim! Brudos para mim! Brudos para mim! Ahora nós conversationsá! Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Aaaaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaaaaaaaaah! I felt it left the drums So hard I should be Hudson, the keys And if you knew I'd need you will I must start my luck Didn't dismal Can you just follow me? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Tchau, tchau 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 Amém. 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 Obrigado. 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 Se inscreva. 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 E aí 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 Vai, caralho! 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 Vai, caralho!